Eu lembro como se fosse ontem, o dia em que comecei a existir. Um universo se abriu e eu ainda não entendia direito qual era o meu propósito. Eu ganhava alimentos um após o outro. Me sentia preenchida. Mas para o quê? Para quem? Eu não sabia para onde estava indo, mas estava vestida para sair. De um lugar cheio de pessoas e com muita movimentação, eu fui para um outro local aberto e me juntei a outras iguais a mim. Passei por diferentes trajetos, o vento até balançava a minha franja. E por onde eu passava, eu despertava sorrisos. Até que chegou o dia em que colocaria fim em todas as minhas dúvidas. Assim que a porta se abriu, já vi aquele tanto de gente. O lugar era tão quente que sentia um calorzinho aqui. Também era muito seco. Ouvi que ali não chovia há anos. Mas não foi apenas isso que me chamou a atenção. O local era árido. Era o lar de famílias simples. Sertanejos humildes, com os olhares cheios de fé. Chamaram um número e logo me pegaram no colo para ir aos braços de uma moça. Muito simpática, por sinal. Assim que fui abraçada, senti a pele dela calejada do trabalho na roça. E vi uma linda mocinha com vestido florido, correndo, comemorando perto de mim. É que em meio a tantos alimentos, eu também tinha macarrão. O favorito dela. Preenchida por dentro, agora de uma forma diferente. Finalmente entendi que não carregava apenas arroz, feijão, açúcar. Também trazia comigo a esperança. Descobri que nasci para ajudar. Eu nasci para uma missão de gigantes.